Aplausos Leal, saque teu jogo, Leal! Leal, bora pra fazer teu jogo aí, hein? A mãe, a mãe! A mãe é teu jogo! Bala só, ele vai pro chão, bora! Leal, bora! Aí é teu jogo, bora assim! A luz, 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 a luz! A luz, 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 a Pessoal, cala aí, mano, ele tá batalhando. O cara quer pegar aí em cima da unce, oi, ó, oi. Pega a tua, rapaz, pega a tua. A tua. Cruzou, cruzou. A pegada é tua. Cruzou a pegada, cadê oi? Jovem, jovem. O povo lançou pra terra, viu? O povo lançou pra terra. Ele tá indo na terra, foi pro lado dele. É isso, meu Deus. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Aplausos 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 Não, nós temos um minuto, Léo! Passa! Passa! Isso! Passa! Passa! Passa, Léo! Derruba outra! Derruba! Meu Deus do céu! 30 segundos! 30 segundos, Léo! Não é hora de parar, Léo! Não para, não para! Vai! 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 Arranado, Léo, Léo! Faz um batgo, Léo! 1 segundo! Agir integrated with giving theabile